O Festival Internacional de Música do Pará, FIMUPA, proporciona há 32 anos uma troca de experiência entre músicos de diversas partes do Brasil e do mundo e ainda promove o encontro do erudito com o público paraense. Nós temos uma política de estado, de valorização desse talento, de fortalecimento, dessa que não deixa de ser uma cadeia produtiva ligada a essa linguagem e expressão. Para a Secretaria de Cultura, para o governo do Pará, é sempre uma enorme alegria podermos disponibilizar para a população os espaços de portas abertas com entrada franca para conferir todo esse talento dos nossos músicos, para nos mostrar o melhor da produção musical que acontece hoje no mundo todo. A tradição de realização do evento no Pará, promovendo a reunião de atrações nacionais e internacionais, é motivo de comemoração. A superintendente da Fundação Carlos Gomes, a musicista Glória Caputo, fala da alegria de estar dando continuidade a um projeto que iniciou por suas mãos. Hoje, na 32ª versão, para mim é uma emoção muito grande. Afinal de contas, ele nasceu na minha gestão, em 88. E para mim é uma alegria muito grande de ter esse festival sobrevivido, 32 anos, o que é uma coisa muito difícil de acontecer. Um festival manter tão longa a vida. E espero que ela continue essa vida longa no futuro da música no Pará. Tchau. 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 Tchau.